Você ainda se lembra de Irmão do Jorel? Se você abrir esse vídeo, você com certeza se lembra desse desenho, lembra que ele era bem engraçado, e deve se lembrar que ele foi um desenho brasileiro que fez sucesso na Cartoon Network. Mas você já parou pra pensar na problemática de você lembrar de um desenho simplesmente pelo fato dele ser brasileiro? Já parou pra pensar que a gente mesmo, espectador que é do Brasil na maioria das vezes, rebaixa as nossas obras definindo elas como, sei lá, uma obra que fez sucesso porque é brasileira? É como se a gente ignorasse toda a qualidade que esse desenho tem e falasse que fez sucesso porque é brasileiro. Irmão do Jorel é uma obra que inconscientemente sofreu com isso? Várias pessoas conhecem esse desenho pelo simples fato de que ele era um desenho brasileiro que passava na Cartoon Network, e não pararam pra se tocar sobre como esse desenho é genial e como ele aborda diversas coisas importantes da nossa sociedade. Irmão do Jorel vai muito mais além do que só ser uma obra brasileira que fez sucesso em um mundo que dá muito valor à obra estadunidense. E é sobre esse desenho e diversas coisas profundas que ele aborda que a gente vai conversar no vídeo de hoje. A maioria das pessoas ignorou a qualidade e as mensagens que esse desenho tinha. E ainda bem que o tio Phantom tá aqui pra te explicar sobre o que esse desenho tá falando. Sobre o que eu acho que esse desenho tá falando. Você tá no canal por trás da fechadura, e se você não me conhece ainda, eu sou o Phantom, e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar e explicar pra você por que que Irmão do Jorel era uma obra-prima. Irmão do Jorel já começa se mostrando ser uma obra profunda pelo nome que essa obra tem. A gente já se pergunta vendo o título dessa obra quem é Jorel e por que uma pessoa tá sendo apelidada e resumida a ser o Irmão do Jorel. E olhando de maneira mais reflexiva sobre esse título, a gente fica pensando o que leva uma pessoa a ser a sombra de outra? O que leva uma pessoa a ser apelidada sendo parente de outra pessoa? Porque isso acontece muito na vida real. E se a gente olhar de maneira mais profunda ainda, a gente vai perceber que a vida real é exatamente assim. A gente tem pessoas na vida real que são sombras de outras pessoas da própria família ou do círculo de amizade. Várias pessoas na sociedade são resumidas a ser a sombra de outra pessoa mais popular. Por quanto tempo você da vida real mesmo já não foi chamado de irmão ou filho de fulano? Mas aí você cresceu e começou a ter sua identidade e pararam de te chamar como sombra de alguém. Começaram a chamar você pelo seu próprio nome e pelos seus próprios apelidos. Porém, não são todas as pessoas que conseguem criar a própria identidade e acabam sendo essa sombra de outra pessoa pra sempre. Esse título chama a atenção do espectador se ele começar a pensar sobre o título. O que será que um desenho que aborda ser a sombra de alguém vai trazer pra gente? Vai ser uma história que vai contar como o irmão do Jor-El tomou uma personalidade própria e passou a ser reconhecido pelos seus próprios feitos, saindo da sombra do irmão mais velho dele? Ou será que esse desenho vai abordar o quão fundo uma pessoa pode se enfiar sendo somente a sombra de alguém e não tendo sua personalidade própria? São duas coisas importantes que acontecem na sociedade que é interessante a gente ver sendo retratado em uma obra fictícia. Porque assim como tudo na vida, esse desenho tá coberto de lições pro espectador. E esse desenho fala o tempo todo sobre a problemática que a sociedade tem em taxar pessoas como a sombra de outras pessoas. E ao mesmo tempo, esse desenho traz a solução pra você não ser somente isso, não ser somente a sombra de alguém. Esse desenho é um tapa na cara pra quem tá assistindo e um tapa na cara da sociedade também mostrando um dos principais erros da sociedade. O primeiro episódio desse desenho começa mostrando o cotidiano da família do irmão do Jor-El e resume bem como vão ser os episódios ao decorrer dali. O irmão do Jor-El tem uma família grande. Tipo, o cara mora com, sei lá, um time de futebol inteiro na casa dele. É uma coisa enorme. E aos poucos, a gente vai entendendo como que é a dinâmica por ali. Os pais do irmão do Jor-El são bem ocupados. E apesar de eles darem um pouco de atenção pro irmão do Jor-El durante as aventuras dele, é fato dizer que, por exemplo, as avós dele dão mais suporte pra ele e os pais ficam meio que de escanteio quando o irmão do Jor-El tá fora. E a gente entende por que o irmão do Jor-El tem esse apelido. O que acontece naquela família é algo que acontece com um monte de famílias da vida real. Se você tiver passado por isso que eu vou falar agora, digita nos comentários porque é algo bem recorrente. Como a família do irmão do Jor-El é grande e a diferença de idade dos irmãos dali é bem grande também, essa família esquece que o irmão do Jor-El tem suas próprias individualidades e tenta replicar a criação que eles fizeram no Jor-El e no irmão do meio dele no irmão do Jor-El mais novo. Tá um pouco confuso o que eu tô falando, mas eu acho que deu pra pegar. Se você for um irmão caçula ou um irmão do meio, você sabe do que eu tô falando. É normal que os seus pais tentem replicar a mesma criação que fizeram com o mais velho em você. Porque se deu certo no irmão mais velho, por que não fazer isso com você e dar certo com você também? E isso é um erro muito grande que as famílias fazem, já que todo ser humano reage de maneira diferente com as coisas e não existe uma fórmula pra se criar alguma pessoa. E esse cotidiano do irmão do Jor-El, onde ele é uma pessoa meio invisível pra família dele, reflete o cotidiano de várias pessoas do mundo real, que também não tem tanta atenção da própria família e a família tenta replicar tudo o que fez no mais velho no irmão mais novo. A gente tem uma cena clássica mesmo da avó do irmão do Jor-El pedindo pra ele tomar a vitamina de abacate, pro cabelo dele ficar entre aspas bonito e liso igual dos irmãos dele, sendo que uma das individualidades do irmão do Jor-El é ser bonito porque ele tem o cabelo cacheado. Essa cena retrata isso que eu falei, de que a família não pensa no irmão do Jor-El como um ser humano individual, e sim como alguém que é só seguir uma fórmula que vai ser bem sucedido, igual ao Jor-El, que é o irmão mais velho dele. E muitos dos conflitos que o irmão do Jor-El se mete nesse desenho é por causa da família dele não entender que ele é um ser humano próprio e com diferença dos irmãos dele. É bem difícil falar sobre um desenho que fala sobre família, porque família é uma coisa bem individual de cada pessoa e cada pessoa tem a sua própria experiência com isso. Mas o irmão do Jor-El consegue te passar essa mensagem sobre o perigo da sociedade e colocar uma pessoa como sombra de outra pessoa de uma maneira muito boa, de uma maneira muito leve. Você vai entendendo isso se você olhar com atenção pra esse desenho e aprende dando risada com ele. E vendo as pessoas falando sobre esse desenho nas redes sociais, como no Twitter, que eu uso bastante, por exemplo, eu vi pessoas falando que mesmo que elas sejam filha única, elas entenderam a mensagem desse desenho e se tiverem mais de um filho, tiverem dois filhos, por exemplo, não vão cometer o erro que acontece em Irmão do Jor-El de fazer um irmão ser à sombra do outro. Essas pessoas pegaram a mensagem do desenho que as pessoas não são iguais e cada um precisa de um tratamento diferente. Irmão do Jor-El vai retratando em seus episódios cada camada do desenvolvimento desse menino e mostrando como ele é um cara diferente dos irmãos dele. Tanto é que a gente tem um episódio que mostra o futuro do desenho e a gente vê como o Irmão do Jor-El seria no futuro. Ele tá ali esbanjando seu cabelo cacheado e sendo na dele, não buscando ser absurdamente popular, igual o Jor-El, que é o seu irmão mais velho. Ao meu ver, é o desenho tentando te mostrar que ninguém é a sombra de ninguém e todos somos diferentes. E a sociedade erra muito tentando comparar a gente com outra pessoa, principalmente quando é alguma pessoa da nossa família. Irmão do Jor-El mostra em seus episódios o quanto machuca e por que machuca você ser comparado constantemente com outra pessoa. Você já ouviu seus pais falando pra você alguma coisa tipo por que você não é igual ao seu irmão? Por que você não é igual ao seu primo? O que eu, pai ou mãe, fiz de errado pra você não ser bem-sucedido igual ao seu irmão mais velho? É comum a maior parte das pessoas ouvir essas frases conforme vai crescendo e ouvir essa frase machuca muito, porque cada ser humano é único e nenhum ser vivo tem que ser comparado um com o outro. O desenho até tem uma filosofia bem grande de não te revelar o nome verdadeiro do Irmão do Jor-El de maneira tão fácil. Porque pra mim, ele quer que você vá a fundo, descobrir o nome verdadeiro dele pra saber mais sobre ele e como ele é um ser humano individual e profundo, assim como todos os outros. Ele é mais do que só um irmão de um cara popular. E você percebe o quanto o Irmão do Jor-El é profundo ao abordar isso? Esse desenho ficou muito famoso por ser um desenho brasileiro e isso diferenciou ele na prateleira dos desenhos pra você assistir. Mas você percebe o quanto as pessoas exaltam o fato dele ser brasileiro e ignoram o fato dele ser bom? As pessoas sempre ignoraram tudo que esse desenho tá abordando. Esse desenho aborda um monte de coisa profunda que precisa ser conversada na sociedade. Se uma obra que tá abordando um problema social tão grande e recorrente como ser comparado com outras pessoas e essa obra te traz soluções sobre isso, se essa obra não é uma obra-prima, eu não sei mais o que é isso. Fica aqui a nossa justiça pra Irmão do Jor-El. Um desenho pra alguns esquecido e pra outros é só um desenho brasileiro, mas que na verdade ele tava, ao meu ver e na minha opinião, tentando te mostrar uma camada profunda da sociedade e o que fazer pra se resolver essa camada. Irmão do Jor-El, em poucas palavras, tá tentando te ensinar que você não é igual a ninguém e o que te faz especial é você ser você mesmo. Tchau. 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 Tchau.